Filma lá, filma lá, filma lá, filma lá a peça lá. Tá filmando já, a nossa botana... Não, eu vi a cá, vem o que é. Não, não, não. Qual é o porque ele está ganhando assim? Você não vai achar um pouco aqui? Eu vou achar um pouco aqui. Não faz uma hora que eu estou fazendo aqui, não vou fazer um caralho, eu estou fazendo aqui, não vou fazer um caralho.